Ó, vamos conhecer agora um projeto de bonecos urbanos que promove educação ambiental por meio da arte. Olha que legal! O projeto Bonecos Urbanos em Ação, ele surge com a necessidade que a gente tem de atingir a criançada de uma certa forma e trazer pra eles coisas lúdicas e ao mesmo tempo educativas e que eles consigam fazer em casa. Então a gente começou a brincar de fazer várias coisas de garrafa pet e de tecidos e não sei o que e aí a gente descobriu uma maneira de usar as garrafinhas pet com meia usada e também com a roupinha que a gente faz que depois eu vou demonstrar pra vocês, também é da indústria tétil, é resto da indústria tétil a gente começou a ver que dava pra reutilizar muita coisa e transformar tudo isso em brinquedo lúdico pra eles, né? Os bonecos urbanos trouxeram pras nossas crianças uma conscientização daquilo que eles utilizam dentro de casa que são as garrafinhas pets que podem ser utilizadas, no fábrico de brinquedos que é o que eles estão realizando agora além de trazer uma oportunidade inovadora, a alegria deles é contagiante. Eles aprendem fazendo, então eles estão confeccionando os próprios bonecos, aí é que tá a arte dos bonecos urbanos. A primeira precisou de uma garrafa, a segunda precisou de uma tampinha e a terceira de uma meia, uma meia e uma roupinha. Eu achei muito legal, porque eu nunca construí boneco. É como se fosse mágica, né? Porque aí a gente construiu uma coisa que era lixo e uma brincadeira. O projeto, ele tá atendendo, no total, são oito cidades. Aqui em Mirassol, nós estamos atendendo mais de 1.300 crianças, 130 professores, porque a gente faz oficinas tanto pra crianças quanto pra professores, com técnicas diferentes. Porque a ideia é que o professor depois faça isso em sala de aula, reproduza isso em sala de aula, né? Então, a gente faz duas técnicas diferentes, que essa é a de pet meia, que as crianças conseguem fazer em casa, e a de papelagem, que a gente chama que os professores fazem diferente, depois eles vão passar pras crianças. E isso tem um impacto direto, tanto na ferramenta educativa, que cada professor vai começar a utilizar isso como ferramenta educativa, que cada oficina trabalha coordenação motora, trabalha atenção, trabalha escuta, né? Porque você brinca, e brincar de teatro, o pessoal, ah, tá brincando. Não, você quando trabalha teatro, você tem essa coisa de escutar primeiro, assim como você tá fazendo. Eu tô falando, 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 e você tá esperando o momento de escuta pra depois você falar. Isso é treino, e a gente tem que treinar desde criança. Então, essa ideia de trazer teatro de bonecos pras escolas é pra que eles exercitem a cidadania, exercitem essa coisa de tanto aprender a reduzir o lixo do meio ambiente, reutilizando esses materiais, quanto esse exercício de atenção, de motricidade, de fala, porque quando você faz um texto de teatro, as crianças começam a aprender, a se comunicar, a falar, e tudo isso vai influenciar, não é pra eles serem atores, e sim pra eles poderem fazer uma entrevista de emprego, por exemplo, e se expressarem melhor, conseguirem conversar melhor. Então, essa é a importância do projeto na cidade. É você trazer ferramentas pros educadores, pra que eles consigam fazer com que essas crianças se transformem em cidadãos melhores. Muito obrigada! A matéria ficou linda, 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 eu amei! Eu sou um cozinheiro e gosto quando a Mira vai pra cozinha. Rodrigo! Rodrigo, cadê você? Oi, oi, tô aqui! Aonde, Rodrigo? Aqui, ó! Aonde? Oi, Rodrigo! Oi, tudo bem? Tudo bem? Coitado, vai ficar tudo sujo de maquiagem. Você se arou? Ficou mesmo.